Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que está próxima a Piracicaba, tá bom? É uma cidade que fica no interior de São Paulo, uma cidade muito quente. Hoje está um calor, um calor, um calor. E vocês sabem que eu estou alugando a minha chácara para a temporada, para finais de semana. E ontem saiu hóspedes aqui da chácara, né? Então, hoje é um dia que a gente está reorganizando a chácara, limpando. Já lavei banheiro, já limpei a casa, estou lavando lençol. Então, eu resolvi gravar a minha rotina para vocês. E hoje também eu resolvi pintar os vasos aqui da minha área. Nós temos muitos vasos. Eu ganhei alguns vasos da minha cunhada, do meu irmão. E como a gente quer deixar a chácara cada vez mais bonita, mais colorida, Então, hoje a gente... O vídeo de hoje é mostrando para vocês a gente pintando alguns vasos e pintando também o meu palete. Eu tenho um palete aqui que eu adoro sentar aqui na área. E todos os meus hóspedes que vêm aqui também adoram ficar nesse palete. Porque ele é um sofá gostoso. Eu coloquei um colchão de espuma, né? Então, é muito gostoso para você ficar aqui fora, em contato com o verde. É daqui que eu respondo vocês, né? Que eu sento para, sabe, responder os meus inscritos. Então, hoje a gente está dando uma revitalizada nesse palete também. Então, acompanha aí esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de comentar bastante, tá bom? Bora para o vídeo. Ó, amores, esse vaso aqui, ó, nós achamos essa tinta que fazia tempo que estava lá guardadinha. E eu nem sabia que eu tinha ela, ó. Né, pai? Nem você, né? A gente não sabia que a gente tinha essa tinta. Eu fui abrir os nossos armários lá e eu achei essa tinta aqui, ó, que estava lá guardadinha. Ela é um verde diferente, parece... No vídeo está aparecendo azul, mas ela, de pertinho, você vê que ela é verde. Ela é um verde. E a gente está dando uma revitalizada nesses vasos. Gente, como fica diferente, né? Um vaso pintado. Dá outro ar na área. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o antes, né? É um pouco do antes. Depois eu vou mostrar esse vaso para vocês, pintadinho, para vocês verem que diferente que fica. Ó, esse aqui, ó, ele estava bem feinho, bem feinho. Aí, ontem, eu pintei. Eu pintei ele, eu dei duas mãos nele. Ele está bem bonito, porque eu quero colocar ele ali perto da piscina. E eu queria plantar uma plantinha de sol. Então, eu estou pesquisando, assim, umas florzinhas. Não sei se eu planto 11 horas ali pertinho da piscina, porque ele vai ficar lindo. Esse vaso aqui, ó, ele estava todo descascado. Aí, eu passei a primeira mão de tinta verde nele, ó. Agora, eu estou esperando secar. Depois, eu vou passar mais uma mão. Esse daqui estava da cor de, sabe, de barro mesmo, né? Aí, a gente já deu uma primeira mão nele. E aquele ali também. E esse daqui, a gente deu uma primeira mão de verdinho nele, ó. Tá vendo? E agora, nós vamos pintar esse aqui, amores, ó. Vamos pintar esse. E vamos pintar esse, que a gente quer dar um colorido na nossa área. Ali, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, eu tenho tinta. Que é a tinta que eu estava pintando a minha casa. Aí, eu esqueci de filmar para vocês esse vaso aqui, ó. Ele é dessa cor aqui, ó. Que está aqui dentro. Tá vendo? Aqui dentro. Deixa eu ver se eu filmo para vocês aqui dentro. Essa cor aqui, ó. Ele era dessa cor. Aí, eu passei a primeira mão de tinta branca nele. Agora, eu estou esperando secar. E vou pintar a segunda mão. Esse aqui também estava bem feinho. Passamos a primeira mão. Esse aqui, nós vamos pintar. E depois de tudo pronto, amores, eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse daqui também, ó. Que está bem velhinho. Esse vaso aqui era da casa da minha mãe. Minha mãe tinha esse vaso aqui na área dela. Aí, eu vou dar uma... Uma... Uma podada nessa... Nessa... Nessa minha planta. E vou pintar o vaso também. Depois de tudo prontinho, eu vou mostrar para vocês. Ah! Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse meu sofazão de descanso aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está pintado de cinza, né? Foi eu mesma que pintei, amores. Eu mesma que pintei. Mas aí, como nós temos esse verde aqui, que eu estou achando bonito, eu vou usar essa latinha aqui para pintar esse... É como chama, aparelho? Sofã. Esse... Esse pallet. Esse sofazinho de pallet, ó. Eu tirei o forro dele para me lavar. Porque até ontem a gente estava com o hóspede, né? Eu tiro tudo. Quando os hóspedes saem, eu tiro tudo para lavar. Já está... Já está tudo lá no varal. E aqui, amores, eu vou ver se eu vou numa loja aí para mim comprar uma capinha para esses... Sabe? Eu quero deixar a minha área bem colorida, porque é tão gostoso, né? Olha que diferente que está ficando. Olha que coisa mais linda que está ficando. Olha. Gente, o que uma tinta não faz, né? Muda completamente. Aí, depois de tudo prontinho, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá, amores? Olha. Esse é o pallet que eu mesma pintei, ó. Primeiro nós pintamos ele de branco. Aí ficou bonito. Aí, depois ficou... Já ficou meio feio o branco. Eu falei, não, eu vou pintar de uma cor mais escura, né? Aí eu só tinha esse cinza aqui. Aí eu pintei. Hoje, nós vamos pintar esse pallet aqui dessa cor desse vaso, ó. Olha o vaso como é que ficou, tá vendo? Tá ficando lindo, né? Vocês veem que uma tinta é tudo de bom. Então, seu Ivo vai começar, né, seu Ivo? Coi pro pessoal. Hello. Tudo bem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Pode ver se em quando bate. Ossos do ofício. Mas realmente, viu? Você pode fazer isso aqui. Eu vou conseguir agora uns pallets novos. Outros pallets. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jardim suspenso e depois eu vou mostrar para vocês também. No outro vídeo aí, como é que eu vou fazer isso. Beleza? Isso. Nossa, está ficando linda. Estou amando essa cor. Muito linda essa cor. Muito viva, né? Uma cor viva. Então, faça isso na tua casa. Você vai se sentir... Sabe? Vai se sentir bem. Eu acho que vai fazer bem para você. Você que está sozinho aí pensando... O que eu faço para mudar na minha casa alguma coisa? Mete tinta, minha filha. É verdade. Colore, colore. E uma lata de tinta, como faz diferença, né? Você pinta uma parede, pinta alguma coisinha, um vaso. Nossa, você fica tão mais feliz e fica tão mais colorido. Mas a vida fica colorida também. Fica lindo. Bom, amores. Enquanto seu Ivo vai pintando o pallet lá, eu estou tirando roupa da máquina. Tirei bem. Eu já lavei bastante lençol. Quando os meus hospedis saem, a primeira coisa que eu faço é catar tudo lençol, fronha, toalha, endredom e já ir lavando. Se tiver um uso, aí eu vou, já cato tudo e já vou lavando para o dia seguinte já estar seco, né? Porque se de repente... Porque eu deixei lá no meu... Lá no site do Airbnb, reservas instantâneas. Então, eu sempre deixei um dia para que eu possa ter tempo de limpar. E aqui em casa a gente faz tudo sozinho, né? O Ivo Corta Grama, eu saio ajudando ele, a gente que limpa a casa. Eu só contratei uma pessoa uma única vez para limpar a minha casa. E agora sou eu que faço tudo sozinha, eu prefiro. Eu prefiro porque sai tudo do meu jeito e é melhor. Então, é claro, vai chegar uma hora em que a coisa toma uma proporção, né? Que a gente não consegue fazer tudo sozinha. Mas, por enquanto, a gente tem dado conta do recado. Então, ó, eu vou pendurar essas... Esses... Essa aqui, ó... É uma manta que eu coloco no sofá, sabe? Fica lindo, porque meu sofá, ele é cinza, né? Então, ele não é uma cor bonita. Aí eu ponho em cima dele, essa... Essa manta aqui. Aí eu lavei. Tá cheirosa. Coloquei... Downy. Que eu amo o Downy. Aí eu vou colocar... Esses... Esses aqui já secaram, ó. Os meus hóspedes saíram ontem e eu já lavei todos os lençóis, toalhas que eles usaram. Agora eu já vou recolher e vou colocar essas mantas que eu lavei. Que eu tenho essa manta do sofá e uma manta que eu coloco em cima da cama. Sabe? Que tá aqui. Agora aqui eu já posso, ó, recolher. Tudo, tudo que eles usaram, eu já vou lavando tudo, sabe? Eu lavo tudo. Fronha, lençol... Esses... Essas coisinhas pras... Nossa, quando eu quero falar as coisas, me dá uma raiva que eu esqueço. Essas capinhas... De almofada. Tem hora que me dá uns brancos e eu esqueço o nome das coisas. É a idade, será, amores? Vocês também são assim? Acho que não é a idade, não. É que... Dá um branco mesmo. Quando a gente quer falar rápido demais, dá. Dá um branco. Minurar. Esse aqui já secou, esse aqui já secou. E eu tenho essa capa aqui também, ó. Que normalmente eu coloco ela na cama, sabe? Pra deixar charmosa a cama. Eu coloco o lençol, os travesseiros com as franhas coloridas, tudo limpinho. E aí faço um desenho bonito lá com essa capa na cama. Que eu gosto dessa capa aqui, ó. Gente, tá um calor, um calor, um calor. Um calor. Vamos que vamos. Ó, daqui a pouco tá tudo sequinho. Tudo sequinho. Mas eu vou colocar esse aqui também. Tá. Agora vamos recolher aquele lençol lá. Tá. Agora, amores, ó. Eu já dobro, vou dobrar tudo. A tardezinha, quando estiver mais fresquinha, eu já vou passando tudo. E amanhã tá tudo ok. Por exemplo, se chegar novos hóspedes pra amanhã, as coisas estão tudo lavadinhas, passadinhas, sabe? Aí eu já posso receber novamente os meus hóspedes. Aí eu só coloco lençol nas camas, nesse quarto e no outro, e fronhas, quando os hóspedes estão pra chegar. Quando tá tudo confirmadinho, que eles estão chegando, eu corro, já coloco os lençolzinhos, tudo cheirosinho nas camas. Eles entram, a gente sente aquele cheirinho de downing. Downing, que faz toda a diferença, né? Às vezes, amores, todo mundo fala, ah, você não compra outro amaciante, que é mais barato. Esse downing é caro. Ah, eu não acho caro, não. Eu acho que vale a pena. Você comprar uns amaciantes aí, que é mais barato, mas você bota, bota, bota e eles não cheiram. Agora, sabe? A roupa não fica cheirosa. O downing, você coloca uma tampinha, olha. Vai, dá vontade de ficar cheirando, 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 que é muito bom. Agora eu vou dobrar tudo, amores. À noite eu passo e fica tudo lindio, tudo lindio. A piscina já tá azulzinha, que a gente já limpou, já colocamos cloro. Já limpei, ontem mesmo já limpei a área gourmet, tá tudo limpinho. A casa também tá limpa, já lavei os banheiros hoje. Agora estamos dando uma pintada nos vasos. O Isa tá pintando, amanhã tá tudo seca e tá bárbaro. O que eu vou deixar mais pra cá, que a gente vai pintar ele também. Né? Sim. Aí eu vou dar uma desbastada aqui, vou tirar um pouco dessas... Eu vou pintar ele. Ah, que pena que não tem outra... Outro pincel, né? Porque aí eu já ia pintando esse aqui, já. Nossa, que lindo! Ó, amores, vai pintar ele só onde a gente consegue ver. Porque... Nossa, como eu tô cegueta! O que tá embaixo da... É, o que tá embaixo não vai dar pra pintar, porque senão não dá tinta. A tinta é muito pouquinho. Então, porque o que tá embaixo não se vê, porque a gente coloca as almofadas, né, e tampa, né? É só aqui mesmo que a gente vê bem, dos lados e na frente, né? Mas tá ficando demais, né, amores? O que vocês estão achando? Falem aí se vocês gostaram da cor. Não tá linda? Tá diferente essa cor? Amores, seu Ivo cansou, tadinho. Tá com as costas doendo. Eu vou continuar aqui. A gente tá com umas dores aqui, ó. Nós estamos na... Na idade do condor, né, pai? Juta, joga fora. Agora eu vou terminar. Falta pouquinho, ó. Falta pouquinho agora. O mais difícil ele já fez. Que foi essas estronquinhas, né? Que dá trabalho pra pintar. E aí? Vamos lá. Agora, amores, vou pintar esse aqui, dessa cor, porque aí a gente vai mesclar o branco com essa cor, porque já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis vasos brancos. Agora nós, e tem só um dessa, aí nós vamos pintar mais uns três dessa cor aqui. Olha que diferente que ele fica. Olha que diferente que ele fica. Olha a diferença, gente. Olha que como a tintinha não faz. Tá louco. E eu com esse monte de tinta aí, e sabe quando passa dispersão? Né, pai? Hoje deu um clique. Vamos pintar? Vamos pintar. Olha, amores. Olha a diferença. Olha a diferença, amores. E olha aqui, olha isso. Olha que boniteza. É uma boniteza, ó. Terminei. O Ivo fez a maior parte, tadinho. Só que descadera, gente, amores. Nossa, olha que coisa mais linda. Ele é um verde, meio azulado. Eu só não passei por dentro, a gente só não vai passar por dentro, porque tem pouca tinta. Eu ainda quero pintar alguns vasos, sabe? Eu tenho mais tinta branca do que tinta colorida. E aqui na chácara é tão bonito quando você deixa tudo colorido, né? Ó, aqui, ó. Eu já dei a primeira mão, tá vendo? Nesse vaso e nesse. Agora eu vou passar a segunda mão. Eu vou lavar aquele pincelzinho. E já vou passar a segunda mão, porque nesses dois aqui eu vou pintar de branco também. Ou pinto um de branco e o outro de azul. Vamos ver. Ó, amores, e tem esses dois aqui também, ó. O Ivo já tá pintando ele, ó. Antes ele era dessa cor, agora ele tá ficando dessa cor. Olha a diferença. Já, já vou mostrar a diferença pra vocês. Amores do céu, nós tá cansado pra caramba. Já pintamos todos os vasos. Já secou o pallet. O Ivo disse que secou, né, Ivo? Secou, tá sequinho. Tá seco, alguém nem nós. Gente do céu, que cansaço. Bom. Você coloca pra dentro, né? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o colchãozinho no pallet. Olha, amores, que coisa mais linda. Olha só a minha área. Todos os vasos pintadinhos. Olha o pallet, que lindo. Ah! Ai, que belezura, gente. Ai, que gostoso. Todo mundo adora sentar nesse meu pallet aqui. Ixi, meus filhos vêm. Eles só querem ficar aqui. Eles ficam aqui deitados, mexendo na internet. E eu também, amores. Eu respondo vocês. Tudo aqui, sentada nesse pallet aqui. Nesse sofá. Então, agora deixa eu falar pra vocês. Essas almofadonas aí, ó, marrom, eu quero comprar uma capa pra elas, sabe? Eu vou comprar uma capa assim, bonita, pra colocar. Porque elas estão sem capa. Tá vendo? E tamanho florido, né? É, e tem que ser uma coisa colorida também que combine. Né, florido já é o negócio aqui. Olha aí, amores, que lindo. Ficou bom, seu Ivo? Eu gostei, né? Olha aqui, olha os nossos vasos. Que lindo, ó. Ó, esse é um verdinho. Ó, deixa eu mostrar os outros pra vocês. Olha que coisa linda esse aqui, ó. Esse meu cacto aqui, ó. Que coisa linda, olha. Que lindo. Olha essa. Esse vasinho aqui também tava velhinho, olha. Olha que belezurinha. Que coisa linda, amores. Ai, deu uma... Olha isso aqui. Esse vaso tava tudo descascado, sabe? Olha aqui, ficou novinho. Parece que eu comprei agora, né? Pintadinho. Essa flor aqui, como é que chama, pai? É, não sei o que dos beija-flor, ó. Não sei. Se vocês sabem o nome, a gente comprou em Olambra e o moço disse que era pra atrair beija-flor. Olha que lindo. Esse vaso aqui tava bem feinho, bem velhinho. Olha que lindo que ficou branquinho. Lindo, hein? Isso. Agora eu tenho que virar ele pra cá. Olha aí, seu ídolo. Lindo. E esse daqui eu ganhei da Nancy. Nancy, um beijo. Ó, vou ter que dar uma cortada nessas folhas aqui, que essas folhas tão bem feinhas. Eu vou dar uma podada e vai vir mais bonito, viu? Ó, olha esse. Que coisa mais linda. Olha esse aqui. Aqui, amores, eu vou plantar uma 11 horas e vou colocar lá na minha piscina. Olha isso, amores, que eu ganhei de uma amiga nossa, a Nancy. A Nancy que é corretora, que ela é gestora de vendas, aliás, ó. E a Nancy que me deu essa samambaia maravilhosa. Logo, logo eu vou comprar uma terrinha também e vou dar uma revitalizada nela. Ó, Nancy. Aproveitando esse vídeo, já que tá falando da Nancy, a partir de manhã, pessoal, tem muito pedido de vocês. Muita gente mesmo. É, Eliana, filma chacra, filma casa. Filma chacra, filma casa, filma terreno. A partir de manhã vão começar a botar terreno, chacra, de todos os valores, gente. Pra vocês. Você que não tem 300, não tem 500, não tem 1 milhão, vai ter de 200, tá? É, a gente vai fazer o possível pra conseguir coisas boas pra filmar, tá bom? E pra colocar aqui no meu canal. E aí vocês vão ligar pra Nancy. Foi a Nancy que me deu essa samambaia maravilhosa. E ela me deu esse aqui também, ó. Que o Ivo, que nós vamos replantar ele, ó. Que era da mãe dela. Que era da mãe dela, ela me deu. Então, que ela deu pra nós, amor. Verdade. Essa samambaia aqui, Nancy, tô apaixonada nessa samambaia. Obrigada, viu? Amores. Se eu ia, você vai terminar... Ah, vamos mostrar o resto, né? Olha aqui, ó. Já mostrei. Olha a minha arinha como ficou mais linda. Pera aí. Bom, se eu ia, vou... A gente vai terminar o vídeo. Bom, pessoal. Por hoje é tudo. Pintamos já tudo. Já decoramos a área. Deixamos novo. E peço que você assenta o dedão ali no like. Deixe um like bem maroto pra nós. Continuar fazendo o vídeo pra vocês. E é tudo por hoje, tá? Beijo do gordo. Um abraço grande. E tamo junto na área. Até o próximo vídeo, amores. Tchau.